Boa noite. Enterrado em São Paulo, corpo do apresentador Buru Liberato, no Jornal Nacional. O corpo do apresentador Buru Liberato foi enterrado hoje em São Paulo. O dia amanheceu e as pessoas ainda estavam na fila se despedindo de Buru Liberato. 22 horas de velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tempo para agradecer. Ajudou muita gente. A vida do artista é um sobe e desce, né? E de repente está todo mundo de olho em quem sobe. Mas ele amparava o meio do caminho, quem subia e quem descia também. Pouco depois das nove da manhã, uma oração, apenas com a família. E o corpo do apresentador foi levado para um caminhão de bombeiros. O filho mais velho, João Augusto, ia na frente. Ele viu de perto a homenagem dos taxistas. E nos 12 quilômetros até o cemitério Getsemane, na Zona Sul de São Paulo, sentiu o carinho dos fãs. Num primeiro planejamento da cerimônia, o enterro de Gugu seria reservado apenas aos amigos mais chegados e aos parentes. Mas foi a própria família do apresentador que decidiu abrir o cemitério, permitindo que o público pudesse chegar mais perto até o último momento. Eu pedi carona porque eu estou desempregado, sem dinheiro da passagem, entendeu? Para chegar até aqui. Foi a minha forma de falar para ele. Muito obrigado pela sua existência. Eu vim aqui só para estar um pouquinho mais com ele. Eu quero guardar a imagem dele, rindo, alegre. É isso. Na chegada ao cemitério, o caminhão foi cercado. O caixão foi levado para o jazigo da família. E numa coincidência, no mesmo dia em que o pai de Gugu foi enterrado há 10 anos. A mãe, Maria do Céu, foi aplaudida ao chegar. Ela acompanhou o enterro do filho ao lado da companheira de Gugu, Rose Miriam, que agradecia ao público e confortava João. Todos, família e amigos, muito emocionados. Ao fim da cerimônia, Rose diz que Gugu vai continuar vivo no coração dela e dos três filhos, João, Sofia e Marina. É a pessoa mais bonita desse mundo, mais generosa. O que a gente espera é que o carinho de um país inteiro conforte a família. A seguir, sem apresentar provas, o presidente Jair Bolsonaro diz que o ator Leonardo DiCaprio financiou queimadas na Amazônia.